Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos mais esperados aqui neste canal. Vamos de comprinhas de roupas parte 1, vem comigo! Olá amores, o vídeo de hoje vai ser a parte 1 das minhas comprinhas de roupas do mês, tá? Eu decidi dividir em duas partes porque vai ficar muito grande, tá? Eu comprei bastante peças, só que gente, lembrando, todas as peças são da Outlet Permanente, tá? Uma loja que eu super amo e são peças baratinhas, tá bom? Se eu não lembrar o valor falando aqui em vídeo, eu vou deixar passando na tela na edição, tá bom gente? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom? Gente, outra coisa muito importante, compartilhem o meu canal pra pessoas que você sabe que vai gostar do conteúdo, tá bom? Vamos fazer a nossa família crescer, tá? Então vamos lá! Eu vou começar pelas peças do meu irmão e da minha mãe, tá bom? Eu vou começar com essa camisa do meu irmão. Gente, olha que linda! Já tô pensando nas festividades, tá? Vale super a pena. Bom, então a gente comprou essa camisa aqui pro meu irmão, tá? Uma camisa dessas de botão, né? Aquele botão, vou chegar perto aqui pra vocês, ó. De botão. Tá bom? Masculina. Tem um bolso aqui, ó, tá? De manga curta. Muito, eu gosto muito, eu acho muito bonita, gente. É camisa desse estilo. Perfeito agora pro verão, né? É bem fresquinho o tecido. Vou mostrar aqui atrás, ó. Atrás é mais longo e na frente é um pouquinho mais curta, ó, como vocês podem ver. É dessa marca aqui, ó. Via Condote. Via Condote. Meu irmão tamanho 2, tá? Gente, eu vou ver se eu consigo ver o tecido dessa camisa. Não sei se tem aqui. Ai, gente, eu acho que não tem. Não tem. Mas o tecido dessa camisa é muito bom. Ele, gente, pra vocês terem uma ideia, eu fui na Renda, né? E tinha vestidos com esse tipo de tecido que eu tô aqui na mão. Essa camisa aqui, gente, lá na Outlet, foi 10 reais, tá? Paguei 10 reais nessa camisa masculina. Linda, perfeita. Tá bom? E valeu super a pena. Meu irmão ficou muito feliz. Vamos para a próxima peça. A próxima peça é da minha mãe, tá? Ela comprou essa blusa aqui. Gente, eu tô abandonando tudo e vou mostrar a blusa. Essa blusa aqui, ó. Essa blusa foi 5 reais, tá? Olha que linda, gente. Ela tem essa transparência aqui nessa parte do ombro, do busto, tá? Ela é transparente também na manga. Olha que blusa diferente, gente. Porém, é uma blusa bonita, linda, né? Diferente no bom sentido. Ó. Ela é um pouquinho transparente, como vocês podem ver. Na frente e atrás. Ela é igual, né? Ela é mais soltinha embaixo, tá vendo? Muito fofa. Minha mãe gostou. E claro, minha mãe gosta de preto, né? Então, deu super certo, tá? Ó. Muito linda, gente. 5 reais. Ela tinha que levar, né? Deixa eu ver se tem o nome da marca. Lá. Latiente. Não sei. Não vai dar pra ver, gente, que tá apagado. Tá escrito latiente número 42, tá? Deixa eu ver o tecido aqui. O tecido, composição aqui. 100% de seda. Ah, é. Então, gente. É um tecido fino, tá? Bem legal. Dá pra usar na meditação, né? Cheio de super bonito. Bem estiloso, tá? Tem essa transparência que faz a diferença na peça, né? Tá bom? Vamos para a próxima peça. A próxima peça, gente, pirem vestidos, tá? Ó, esse aqui é o vestido que a minha mãe comprou, tá? Ele é longuíssimo. Como vocês podem ver, ó. Longo. Ele tem essa parte aqui, ó. Ele é como se fosse uma frente única, tá, gente? Amarra aqui no pescoço, tá? Atrás ele é assim, ó. Ele tem esse elástico aqui, ó. Na parte das costas, tá? Ele é longo. Que é super importante para o verão, né? Ele é uma malha, tá, gente? Ó, vou chegar perto pra vocês terem uma ideia da estampa. Olha que estampa linda, perfeita. Eu achei muito bonito, gente. Ele é um azul escuro, né? Com essas estampas de penas. Muito bonito, muito fofo. Gente, ele foi... Ele está por R$10,00 lá na Outlet Permanente, tá? Vale super a pena você investir em vestido. Principalmente agora no verão, tá? Ó. Então ele amarra aqui no pescoço, né? Amarra no pescoço. Aí você pode usar uma blusinha por baixo. Ou um casaquinho, né? Deixa eu ver aqui o tecido. Gente, é... Vamos lá. Tamanho M. Ele é 96% viscose e 4% elastano, tá? Pra mim, gente, é uma malha muito gostosa. E é um tecido bem pesado, assim, ó. De super qualidade. Valeu super a pena, tá? Então vamos para o próximo. O próximo, gente, da minha mãe também. É um vestido também daquele mesmo estilo. Porém, de outra cor, né? Ó. A gente, eu e mãe, a gente gosta muito de vestido. Principalmente agora pro verão. Então a gente apostou nisso, né? Esse vestido também, ó. É igual ao anterior. Ele tem esse... Essa corda aqui. Eu vou chegar perto pra você ver, ó. Essa corda aqui pra você amar aqui no pescoço, tá? A estampa é diferente da outra, né? É um vestido longo também, hein? Tá? Ó. Vou chegar perto pra vocês terem uma ideia da estampa. Olha que coisa perfeita, gente. Eu amei esse vestido. Confiam pra mim também, tá? Espera que na parte 2 eu vou te mostrar. Tem muita peça legal. Não dá pra fazer em um vídeo só, tá, gente? Então, me perdoem. Assistam o Will 2, tá? Atrás tem o elástico, tá bom? Ó. Muito lindo, gente. Muito lindo. O tecido. Nossa, eu queria que vocês pudessem estar aqui comigo pra vocês sentirem a qualidade do tecido. Muito bom. Aqui nessa parte do busto, gente, ó, ele tem essa camada aqui que meio que dá uma proteção pro seio, né? Eu gostei. Muito fofo, gente. Super legal. Tá bom? Também foi 10 reais, tá? Vamos para as minhas peças, né? Vamos lá. Eu comprei, gente, essa blusinha aqui. Eu tenho uma blusinha dessa aqui, é, beige, tá? Desse mesmo estilo. Quem é antigo aqui no meu canal, já viu, eu acho que eu já mostrei nas minhas melhores compras lá da loja Outlet, tá? Eu tenho uma blusa dessa, beige, tá? E o que é que eu fiz, né? Eu que sou apaixonada por lavanda, vi essa blusa e disse, não. Eu tenho uma dessa porque eu não lavando. Então, ela tem essa estampa aqui, ó. Tem uma cruz ali, esmeraldas e tal. Lilás. Que eu achei super fofo. Gente, olha que lindo. Super amei. Tá? Ela tem essa, ela tem um elástico aqui na manga, ó. Tá? Quando eu for, quando eu vestir, vocês vão entender. Tá bom? Atrás ela é assim. Muito fofa, né? Essa blusa é da marca Chique Mulher. Chique Mulher. Gente, pasmem, tem escrito G1 aqui. Sim. Pra quem não sabe, né? O plus size, ele é G1, G2, G3, por aí vai. Só que eu acho que isso aqui não é um plus size, né, gente? Ó. Muito fofinha. Vou vestir pra vocês já. Então, gente. Essa é a blusa. Eu vou pegar aqui o banquinho. Pra ficar, pra ele ficar um pouquinho mais alta, né? Pra vocês verem. Gente, eu vou chegar de perto aqui pra vocês verem, ó. Ela tem essa estampa aqui linda. Que eu lembro que foi isso que me chamou a atenção na begezinha que eu comprei. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui tem um elástico, tá? Eu achei super fofinha. E é lilás, né? Lavanda, né? Eu sou apaixonada, né? Então, vocês já me seguem aqui. Vocês já sabem que eu gosto de lavanda. Então, ela é... Aqui tá a blusa, ó. Gente, super amei. É um tecido de malha, assim. Bem fresquinho, tá? Amei essa blusa. É a primeira vez que eu tô vestindo com vocês, tá, gente? É a primeira vez real oficial. Todas as peças que você tá vendo aqui nesse vídeo, eu não experimentei na loja. Eu tô experimentando com vocês. Eu tenho feito isso desde o início do canal, tá? Pra a minha reação ser verdadeira, tá bom? Vamos lá. A próxima blusa é essa aqui, azul com branco, ó. Quem já viu meus vídeos anteriores, já viu que eu comprei uma dessa lilás, tá? E eu super amei, gente. Essa blusa é algodão, tá? É de algodão, ó. Muito fofa. Ela tem um cordão aqui que regula, né? Ó, muito linda. Ela tem essa manguinha aqui. Gente, fofa. Uma blusinha básica pra você usar no seu dia a dia. Agora que o verão chegou aqui. Contudo, vou precisar, né? E claro, fazer vídeo aqui pra vocês. É PW Confecções. Ó. Tamanho P. Tá? De algodão. Eu gosto muito do tecido de algodão, gente. Que eu acho confortável e tá. Eu vou vestir. E já, ó, fofa essa blusa. Vou chegar aqui perto pra vocês verem a estampa. Ó. Aqui dá pra regular, né? Fiz um lacinho aqui. A manga dela é muito fofa, gente. Ó. É de algodão. Que eu super indico. Eu sou apaixonada por algodão, gente. Sério. Eu acho que é um tecido que respira na sua pele, né? Ó. Eu vou subir aqui no boquinho. Pra gente ter uma ideia do tamanho. Ó. Tamanho ideal. Eu tô usando um choço de tentura alta, tá? Então, ó. Lindo, fofo. Gente, que fofa essa blusa. Tamanho P. Que é o tamanho que eu uso, né? Gente, muito linda essa blusa. Tá? Vou usar... Meu Deus. Gente, muito fofa essa blusa. Vou usar horrores, tá? Vamos para a próxima. A próxima blusa é essa aqui. Rosinha, tá? Ela tem essa... Essa parte aqui de cima, né? Como se fosse uma polo, né, gente? Agora me faltam as palavras. Então, ela é assim, ó. Quem já viu meus vídeos anteriores, viu que eu comprei uma lilás parecida com essa. Vou chegar até perto aqui, ó. Essa aqui tem um coqueiro, assim, em strass, né? Olha que fofo, gente. Tem a blusinha, a manguinha curtinha, tá? Uma blusa lindíssima, rosa. Por que não? Não é, minha gente? Por que não? Eu estou muito garota, assim, colorida, né? Quem me conhece já há muito tempo sabe que eu sou muito básica, que eu não gostava muito de cor. Eu gostava mais de branco, de preto, de cinza. E ultimamente eu sou a garota do neon. Você já viu que eu estava usando uma camisa, uma blusa neon no começo deste vídeo, tá? E eu estou muito apaixonada por cor. Principalmente por rosa, lilás, amarelo, tá? Ó. Essa aqui é do algodão, tá, gente? Então eu vou vestir pra vocês e já. Tcharam! Gente, olha que linda essa blusa! Eu vou tirar isso aqui, gente. Que ela veio com essas coisinhas, né? Que é nova, né? Então, é natural que tem essas etiquetas aqui. Vou tirar agora com vocês. Então, gente, ó. Essa é a blusa. Ela tem o coqueiro aqui, como eu falei a vocês, em strass, ó. Muito fofa, gente, essa blusa. Sério. Ela tem essa parte aqui, como se fosse uma polo, né? A manguinha dela curtinha. Vou mostrar aqui atrás, ó. Muito linda, né? Vou subir aqui no banco pra vocês terem ideia do tamanho. Apesar que já dá pra ver, né? Ela é um pouquinho curta, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Muito linda, gente. Uma blusinha simples aí. Para arrasar no dia a dia. Ó. Muito linda. Tô amando minhas comprinhas em novembro, hein? Você já comenta aqui qual dessas peças, desse vídeo, você mais gostou, tá? Então, vamos lá. Vamos para essa blusa. Gente, olha que linda. Eu disse a vocês, né? Que eu tava apaixonada por amarelo. Então, essa aqui é a blusa. Muito fofa, né? Ela tem esse... Uma renda aqui, ó. Nessa parte do ombro, tá? Aqui tem a estampa de duas raposas. Gente, eu não sou muito fã de roupa que tem estampa na frente. Mas eu achei tão bonitinha. Ó. Tem a manga comprida. Ela é uma blusinha... Não é muito quente, tá? Perfeita pra meditação, tá bom? Ó. Manga comprida. Manga longa, né? Atrás, gente, olha. Aqui tem uma renda. E aqui, atrás, tem esses dois recortes, ó. Que faz todo o charme da blusa, né? Olha que fofo, gente. Foi o que mais me chamou a atenção, né? Essa rendinha, essa parte de trás. E a renda aqui, nos ombros. Aqui também, gente, tem um detalhe dourado. Olha que fofo. Nossa. Muito lindo. Estou amando essa blusa no grau. Tá bom, gente? Então, eu vou vestir pra vocês e já vou. Gente, se eu esquecer o valor de alguma peça, eu vou deixar passando na tela, tá? Essa blusa aqui é tamanho M. Ela foi 5 reais, tá bom? Todas as blusinhas foram 5, tá? Se tiver alguma coisa de valor diferente, ou eu falo em vídeo, ou eu boto na edição, tá? Então, vou chegar perto aqui, ó. Ela tem a manga longa, né? Que eu super amei, gente. Que eu sinto muito frio, né? Ela tem o detalhe aqui, como eu falei a vocês, tá? Tem essa estampa de duas raposas. E tem esse detalhe aqui, muito fofo, dourado. Tem aqui em cima e tem aqui embaixo, ó. Super amei. Vou mostrar atrás a vocês. Vamos mostrar na frente logo, né? Então, ela é assim, ó. Ela tem um comprimento super legal. Manga longa, como eu avisei a vocês. Aqui atrás, ela é assim, ó. Ela tem esse detalhe aqui nas costas, como eu avisei, ó. Muito fofo. Foi o que me chamou a atenção dela, nesse detalhe nas costas. Que eu achei super lindo. Gente, o banco que tá batendo aqui. Vamos para a próxima peça. Gente, a próxima peça é esse. Não sei dizer, gente, se é um moletom, se é uma blusa. Ó, então ela é assim, ó. Tá escrito Nova York aqui, em rosa. Tá? Aqui tem um lugar pra botar a mão. Bolsinho, né? Os bolsinhos. Ela é de manga longa. Gente, foi cinco reais também, tá? Ninguém... Não saiu essa... Essa... Eu vou chamar de moletom, gente. Eu não sei como é que eu posso chamar. Tem um capuz, ó. Tem um zipezinho aqui, tá? Não dava em ninguém. Eu acho que o pessoal não gostava muito... Não gostou por causa da cor, né? Eu gostei, gente. É um verde, assim, bebê, sabe? Muito bonito. Tá? Lindo, lindo, lindo. Ó. Ele é transparente, tá? Perfeito pra minha estação. Transparentezinho. Então, eu vou vestir pra vocês, hein? Já. Gente, olha que linda. Com um pouquinho oculto aqui no punho. Mas aí, não tem problema. Tá? Ó. Eu achei super fofa. Ó. Tem escrito Nova York, como eu falei pra vocês. Em rosa. Tem os bolsos aqui na frente, ó. Eu vou subir ali no banquinho pra vocês terem uma ideia. Mostrar atrás. Trazer assim. Tem o capuz. Vou botar o capuz aqui, ó. Ó. O capuzinho. Super fofo, né, gente? Eu namorava já essa blusa já há muito tempo. Mas eu não... Nunca levava. Então, ele é assim, ó. Ela tem um comprimento legal. Tem os dois bolsos aqui que eu falei pra vocês. Como vocês podem ver, ela é um pouquinho transparente, não é mesmo? Mas aí, não tem problema, né? É só usar uma regata branca por baixo, né? Dá até pra usar ela aberta, gente. Muito fofa. Atrás é assim. Tem o capuz que eu havia mostrado antes, né? Ó. Muito lindo. Vou ficar de capuz para mostrar a próxima peça. Então, gente, a próxima peça é esse vestido aqui. Que você não vai entender eu colocando ele aqui, tá? Você só vai entender quando eu botar no corpo, tá bom? Então, ele é assim, ó. Você amarra aqui no pescoço, tá? E aqui embaixo, você vai amarrar na cintura, ó. Ele vai ficar um transpassado, tá bom, gente? Ele é midi, tá? Um midi. Ele é um vestido bem diferente. Você não vai entender assim de cara. Gente, ou ele foi 5, ou foi 10. Eu não me lembro agora. Se eu lembrar, eu vou deixar ele passando na tela, tá? Ó. Então, ele é bem diferentão. Olha a estampa dele. Bem diferente, né? Vou usar muito pra fazer vídeo pra vocês. Eu achei diferentinho. Eu tava pensando, gente, se ele fosse... Tivesse um fundo branco, ao invés de preto, ia ficar mais bonito, eu acho, né? Muito fofo esse vestido. Esse é o vestido mais diferentão que você vai ver neste canal, tá bom? Então, eu vou vestir ele pra vocês, já, amor. Então, gente, eu vou subir aqui no banquinho pra vocês terem uma ideia, tá? Ele é bem diferentão. Então, ó. Eu amarrei. Vou chegar aqui perto, que é melhor, né? Essa parte de cima, aqui, ó. Tá? Ele é aberto aqui, por isso que eu tô usando uma regata branca por baixo, que ele é bem aberto aqui nas laterais, tá? Eu vou mostrar aqui atrás, ó. Aqui atrás eu amarrei, tá? Ficou assim na parte da frente. Vou chegar perto, pra vocês terem uma ideia da estampa. Olha que fofo, gente. Eu acho que é fofo. Diferente, né? Vou subir aqui, ó. Eu, como eu dei a volta. Então, gente, ele é descansado, como vocês podem ver. Eu dei a volta, ó. Peguei o negócio que tem aqui, né? O cordãozinho. Dei a volta. Amarrei aqui na frente, tá? Então, ele ficou assim, tá? Vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Eu vou tirar aqui a minha meia. Que eu tô de meia. Vou fazer vídeo pra mostrar ele melhor, tá, gente? Ó, então, ele é assim, tá bom? Bem fofinho. Ó. Tá? Ele é um vestido transpassado, tá? Diferente, gente. Diferente. Farei mais vídeos com ele. Pra vocês terem uma ideia de como ele é por inteiro, tá? Vamos para a próxima peça. Gente, a próxima peça é essa calça pantacur, tá? Ó. Muito linda. Ela é tamanho P. Tá, gente? Ela foi... Eu acho que foi 10 reais, tá? Muito linda. Ela amarra aqui na frente, ó. Tá vendo? Ela amarra aqui na frente. Vocês vão entender melhor quando eu vestir, tá? Então, ela é assim, ó. Na frente ela amarra. Atrás ela é normalzinha, tá? Uma pantacur, gente. Confesso a vocês que eu não tenho costume de vestir pantacur, mas eu achei tão bonitinho. A marca é Loa's Fashion. Então, é um EP. Tá? Muito linda, gente. Sério. Eu... A minha apaixonei essa calça. Ela é bem fresquinha. Acho que eu vou usar bastante agora no verão. Tá bom? Eu vou vestir já. Gente, vou subir aqui no banquinho. Vai ficar melhor pra explicar, né? Ó. Então, ela, como eu falei a vocês, ó. Ela amarra aqui na frente, tá vendo? Ó. Tá? Ela amarra aqui na frente. Gente, ela é o tamanho P, mas ela ficou folgada em mim, tá? Pra mim teria que ser um PP, tá bom? Continuei com a regata pra mostrar melhorzinha, né? Olha quanta cor, como eu vou dizer a vocês. Ela é bem soltinha, que é super importante. Ela tem um tecido bom, assim, pro verão. Ó. Ela é pontapouco, mas eu vou dizer a vocês, tá? Então, ela é assim. Amarra aqui na frente, né? Atrás, ela é simplesinha, né? Tá aqui a etiqueta. Ó. Muito fofa, né, gente? Ela é bem... Ela é tão folgadinha, gente. Tão folgadinha que ela parece uma açaia. De longe dá pra... Se eu ficar assim paradinha, ela parece uma açaia. Só se eu andar mesmo, é que você percebe que é uma pantacuba. Ó, tá vendo? Muito fofa. Linda. Eu vou... Nem se preocupe, gente. Vou fazer vídeo mostrando, fazendo looks com ela, tá? Eu tô super amando. Eu não sou muito falando em calça, não, gente. Mas eu achei ela tão bonita. Achei mais bonito, porque ela parece uma fera. Tá bom? Vamos para a próxima peça. Gente, eu vou... Não sei se eu... Vou mostrar esse casaco. Esse casaco não. Esse blazer lindo. Gente, essa calça aqui, acho que foi 10, tá? Não lembro agora, mas acho que é isso. E esse... Vou mostrar esse blazer lindo. Gente, eu tô toda hora falando casaco. Mas não é casaco, não é blazer, tá? Olha que blazer lindo. Eu vou chegar aqui perto, gente. Ele é um marrom, tá? Um marrom clarinho, assim. Com essas listras brancas. Gente, perfeito. Meu namorado esse casaco. Já desde a época que eu tirei foto. Tá bom? Ó. Ele tem dois bolsos aqui, ó. Um bolso aqui. E um bolso aqui. Infelizmente, gente. Eu não pude comprar o tamanho P que já tinha vendido. Tá? Ó. Como ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? Não tinha tamanho P. Então, eu comprei tamanho M, ó. Comprei o tamanho M pra mim. Vai ficar um pouquinho folgado. Mas aí... Eu não ligo, né, gente? Eu vou usar ele aberto, tá? Eu achei esse casaco super bonito. Chique. Vou fazer looks com ele também aqui nesse canal. Pode esperar. Não... Desconsidere que não está combinando. Desconsidere que não está combinando com a calça, tá? Então, ele é assim, ó. Muito fofo, gente. Tem essa risca branca aqui, ó. Fofíssimo, gente. Tô apaixonada nesse casaco. Apaixonada. Aqui tem o bolso, como eu falei a vocês, tá? E o oversize tá super em alta, né, gente? Então, eu vou usar ele assim, abertinho. Tá? Porque como ele ficou um pouquinho grande, se eu fechar aqui vai ficar muita evidência, né? Aí eu vou deixar ele assim, ó, abertinho. Pra ficar um estilo bonito, né? Tá? Super aberto. Apoixonado nesse casaco. Ó. Muito lindo, né, gente? Só me arrependo de ter pegado ele bem, tá? Mas, vamos para a próxima peça. Gente, esse mês de novembro tá muito chique, né? Vamos lá. Olha só, esse vestido lindo! Que você vai ficar chocada. Sim, gente, ele é pink, tá? Aí na tela, ele tá parecendo mais explorado do que ele é, tá? Ele é um pink mais apagadinho. Aí ele tá parecendo um pink pá, né? Então, ó. Lindo esse vestido, gente. Eu queria que vocês pudessem ver ele pessoalmente. Ele é um tecido bem grosso, tá? Ele tem um forro, ó. Tá bom? Nem precisaria de forro, tá? Porque ele é um tecido bem, bem, bem grosso, tá bom? Ó. Lindo, gente. Lindo. Esse vestido, gente, foi 10 reais, tá? E o blazer foi 20, se não me engano, tá? Então, atrás ele é assim. O vestido. Gente do céu. Aqui ele é mais rodadinho, ó. Gente, muito lindo esse vestido. Tô apaixonada. É... Dunkey. Não conheço essa marca. Dunkey, tamanho P. Muito fofo. Gente. Vou vestir e já volto. Tcharam! Gente, olha esse vestido. Eu vou chegar perto aqui pra vocês verem como ele fica bonito, tá? Aqui ficou um pouquinho foladinho, mas aí não tem problema, né? Eu tô pretendo usar ele com o casaquinho. Aguardem que eu vou fazer vídeo com esse vestido, tá? Ó, então ele é assim, ó. O tecido dele é bem grosso. É de poliéster, tá, gente? 100% poliéster. Que é bem grosso ele. O que é importante, né? Que eu não vou precisar engomar, tá bom, gente? Eu tô sempre atrás de peças assim, então eu não preciso engomar. Que é super legal, tá? Ui! Tô de cor de minha carreira. Então, gente. Tá aqui o vestido. Ele me deu uma cinturada aqui. Gente, muito aceito. Eu vou fazer vídeo com esse vestido calado. Pra mostrar ele melhor, tá? Então, atrás ele é assim, ó. Tá? Ele tem essa parte aqui. Tá bom? Muito fofo, gente. Gente, eu vou tentar mostrar aqui. Ele ficou um pouquinho acima do joelho, tá? Mas aí, não tem problema, gente. Ficou no tamanho legal, tá? Aqui, ele é rodadinho, ó. Ele tem o fogo, como eu falei a vocês. E ele fica rodadinho, tá? Muito fofo, gente. É a estrela. Tenho certeza que esse aqui é a estrela do vídeo. Muito lindo. Eu fiquei apaixonada, né? E esse rosa, esse pink, tá super em alta, gente. Pink tá super em alta. E eu me apaixonei esse vestido. Ele foi 10 reais. Pasme! Vou usar com casaquinho. Vai dar super certo, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Aproveita e já compartilha o nosso canal também, tá bom? Fique com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.